Olha gente, eu começo a desconfiar que o grau de prejuízo que o Ministério dos Direitos Humanos causa, é maior do que o grau de ganhos que ele deveria proporcionar a nós todos e obviamente ao governo. Eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com esse Ministério. Ele é um ministério importante, ele é um ministério que poderia fazer muito, muito pelo Brasil, porque o Brasil é um país de desrespeito a direitos humanos cotidianamente, principalmente nas prisões. Mas há um detalhe que é espantoso, é espantoso gente, é que o Ministério dos Direitos Humanos está completamente silencioso em relação a um desrespeito aos direitos humanos que está em lei em relação aos partidos políticos. Os partidos políticos gente, eles recebem uma verba, o fundo partidário, ele é um dinheiro público para os partidos políticos, a direita odeia isso, inclusive o Partido Novo abriu mão desse dinheiro até pouco tempo atrás, agora ele começou a passar a usar esse dinheiro. porque o dinheiro do setor, dos impostos para o funcionamento da democracia é uma maneira de você diminuir a influência do dinheiro privado. Se não, meu amigo, só os partidos que representam ricos podem funcionar. E olha aí gente, a lei nossa ainda assim dá muita margem para os ricos, para fazer doação. Mas tendo o fundo partidário, isso ajuda muito um funcionamento mais ou menos equitativo da vida democrática. Agora, há uma série de cláusulas que regram a vida dos partidos para que eles possam almejar o recebimento deste dinheiro. E agora há punição para quem não cumpre a legislação ou para quem usa o dinheiro do fundo partidário sem ser para a política prevista em lei. Então tem construção de piscina, tem desvio N. E os tribunais eleitorais soltaram uma lista de punição e querem aplicar a multa, ou seja, recolher o dinheiro do fundo partidário equivalente a uma multa. E uma das cláusulas que é descumprida pelos partidos, eu não vou falar, não vou ficar aqui enumerando este, aquele, não é isso. Os partidos descumpriram uma lei que é fundamental em relação aos direitos humanos, que é a cota que os partidos precisam preencher para mulheres e negros. Eu não quero saber se essa lei é errada ou certa, isso é uma outra discussão. Eu quero saber que esta lei, ela está posta na legislação e ela foi prevista no sentido de colaborar com os direitos humanos, de fazer com que o Congresso seja mais equitativo do ponto de vista de gênero e de etnia. E os partidos não cumprem e não se preocupam em cumprir. Só se preocupam em fazer candidatura de mulher para servir de laranja. Então agora vem a multa e está correndo dentro do Congresso uma proposta de emenda do Legislativo que proibiria, olha só, proibiria o tribunal de cobrar a multa dos partidos de imediato, ele está fazendo uma, digamos assim, quase que é um pedido de amnistia desta multa. Põe uma série de considerações, ah, porque fez isso, porque fez aquilo, e no fundo é uma amnistia. O projeto de lei que pede essa amnistia, eu até pus aqui para não esquecer a figura, ele é da oposição, do PL, do PL de Rio de Janeiro, do deputado Carlos Jordi. Mas 184 deputados assinaram esta porcaria. E você vai ficar pasmo, porque os líderes do governo, inclusive José Guimarães do PT do Ceará, também assinou. É uma afronta aos direitos humanos. E aí, as entidades de negros e mulheres cobraram o Ministério dos Direitos Humanos, porque que o Ministério não se posicionou, não fez um discurso, não fez um texto, não fez uma cobrança, ou pelo menos uma reunião com as lideranças de partido, para dizer, olha, vocês podem pedir amnistia para tudo, mas vocês não podem pedir amnistia para esta cota, porque vocês estão ferindo os direitos humanos, e nós do Ministério não podemos deixar. Silêncio do Ministério para com esse pedido de amnistia, silêncio em relação ao pedido dos movimentos sociais. Seu Silvio de Almeida, aqui conhecido como Silvio Alpeida, empáfia, a única coisa que ele sabe fazer é palestra por aí. Ele ganha como ministro para fazer palestra, porque ele não toma nenhuma atitude concreta. Há uma série de problemas em prisões, ele não vai. Há uma série de desrespeitos em tudo quanto é canto de direitos humanos, ele não vai. Agora, nesse caso, ele não precisa nem ir. Ele tinha que chamar uma reunião dentro do Ministério, ou ele ia ao Congresso e falar com os líderes. Ele não só não foi, como ele fugiu do pedido da sociedade civil para que ele fizesse alguma coisa. Quer dizer, esse homem, ele é um homem? Ele pode usar calça comprida? Ele não pode. Ele não se dá ao respeito. Ele ocupa um ministério que não faz absolutamente nada, a não ser retórica de palestrinha barata. Ele fica só o dia todo lacrando em cima de oposicionista vagabundo. Você já imaginou você lacrar por conta de figura de feto em cima daquele deputado ou senador, sei lá, nem lembro mais o nome, aquele sujeito que caiu no conto da piada da rainha da pornografia lá? O cara levou a sério a história da rainha da pornografia, que ela ia participar da... que ela estava reclamando da CPI. O cara levou a sério. Ele cai em qualquer bobagem. E aí o ministro foi lá para lacrar em cima dele. Quer dizer, lacrar em cima de idiota? É fácil. Agora, enfrentar os partidos para dizer que eles estão errados, ele não enfrenta. Ele não vai nas prisões ver o problema, porque as prisões estão sendo privatizadas e ele tem medo dos ricos. Ele não vai no partido porque ele não quer confusão com o partido, ele só quer aplauso. Ele é o doutor palestrinha. Todo dia ele está dando palestra em algum lugar e ganhando como ministro. Está insuportável. Não traz absolutamente nenhum ganho para a sociedade, nenhum ganho para o governo. É um cancro dentro de um partido de esquerda. É um cancro dentro do PT. E a imprensa neoliberal sustenta tudo o que ele fala. Ele é o queridinho da imprensa neoliberal, o queridinho da Folha, da Folha de São Paulo e outros jornais. Faz o que quer. Por quê? Porque lambe botas das pessoas que estão no poder. Esse episódio agora, gente, da cota, ele não fala nada, ainda por cima fugir quando as pessoas cobraram, é alguma coisa deplorável. Deplorável. Então, a gente começa a desconfiar que esse ministério precisa ser reformulado. Precisa ser reformulado. É preciso que o Congresso, é que é tal história, né? O Congresso. Quem que vai, né? Se ele está lambendo a bunda dos líderes partidários, é justamente para que eles não cobrem nada dele. Então, é uma ação entre amigos. Mas a sociedade precisa se organizar, gente, e mostrar para esse rapaz que ele não pode continuar nos enganando. E, sabe, está ficando uma coisa que a direita está dando risada toda hora, porque toda hora, a direita já sacou que ele é medroso e que ele é puxa-saco dos ricos. Então, ela até gostou de ver que a Folha o apoia. Porque ela já percebeu. Ele não sabe fazer absolutamente nada, nada, nada. Não toma nenhuma posição. E ele foi o cara, lembram? Ele foi o cara que deu apoio para os garimpeiros logo na primeira ação do governo em relação aos Yanomami. Ele foi rapidamente dizer, lembram? Que o governo precisava ver o que ia fazer com os garimpeiros. Como é que ia tirar eles dali? Por eles aonde? Quer dizer, ele estava preocupado com os garimpeiros. E agora ele está preocupado em proteger os partidos que descumprem a lei contra o povo negro e contra as mulheres. Quer dizer, esse rapaz, esse Silvio Alpeida, eu já não sei mais o que pensar e o que falar dele. E ele continua no governo. O Lula não toma nenhuma providência em relação a esse rapaz. Já era para ter trocado esse cara, rapaz. Já era para ter dado um pé na bunda desse cara, botado ele para correr. Até porque ele já mandou duas pessoas embora do governo por mágoa, por ressentimento, porque uma delas ia aparecer mais que ele, porque está ligada a religião afro. Ele nomeou e desnomeou. E a outra ele mandou embora porque a Janja se reuniu com essa pessoa para fazer um projeto sobre crianças. E ele não tolerou. No mesmo dia que ele reuniu, esse rapaz se reuniu com a Janja, o advogado que era secretário da infância, ele mandou o cara embora porque podia aparecer mais do que ele. E fica por isso mesmo. A própria Janja não tomou nenhuma providência. Ela devia ter falado. O que é isso, cara? O cara conversou comigo. Eu que procurei ele. Você mandou ele embora porque ele conversou comigo? Ela também não falou nada. Está muito estranho, gente. Agora, medida fora de propósito, aí ele toma. Que é refazer a comissão da verdade. Aí, para pisar em coisa que agrada intelectual, aí ele faz. Agora, para fazer ações que beneficiam a sociedade brasileira como um todo, ele não faz. Porque todo dia é palestrinha. Só. 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 E agora até deu opinião. As redes sociais não têm lei. Precisamos regar. Quer dizer, fica dando opinião que ele nem sabe. Ele não tem a mínima noção. Se perguntar para ele o que é um algaritmo, ele não sabe o que é. É um intelectual de segunda categoria que vem com a história de racismo estrutural. Uma tese que não se sustenta de maneira nenhuma. Todo mundo já mostrou que ela não se sustenta. Brasil não é um país racista. Brasil é um país que tem racismo. Está demais, gente. Está demais. É uma... Esse momento, os partidos pedindo anistia. E eles vão ficar por isso mesmo. Eles desconsideraram a lei. Não usaram as cotas. Pegaram o dinheiro e não usaram. Usaram outras coisas. Vão ser anistiados. E esse ministério, que foi cobrado pela sociedade, não fala. Não vai falar. Olha, gente. Está cansando, viu? Está cansando. A gente brigou pelo impeachment do Bolsonaro. A gente ficou cinco anos brigando. Nós não queríamos sair das ruas. O Lula nos tirou das ruas. Não deu apoio. Nós fomos para a candidatura dele. Ajudamos a eleger e no canal ajudamos mesmo. Porque nós fizemos o voto quase que decisivo. Vocês lembram do chamado voto do afeto? Como ele realmente teve peso. E o que nós ganhamos? Ganhamos uma desconsideração completa em relação a tudo aquilo que é os nossos valores. O cara realmente não serve. Não serve. Não serve. Agora o Lula vai continuar com ele? Não dá, né? Aliás, ele só serve para trabalho de quinta coluna. Ele está nos bastidores. Nos bastidores, ele está aí, né? Boicotando o Lula. Não sei se vocês sabem, mas meus passarinhos já me contaram que ele andou dando vários telefonemas no sentido de fortalecer a candidatura de mulher negra para o STF para boicotar o Zanin. Meus passarinhos vieram me avisar. Ele andou dando telefonema. Ou seja, por baixo do pano, anda por cima, né? Serve de quinta coluna em relação ao projeto do Lula. Não é confiável. É isso. Daqui a pouco a gente volta.